Esse cenário otimista na região sudeste vai persistir ao longo dos próximos períodos, porque as instabilidades vão seguir se espalhando de forma abrangente na região e inclusive ainda vão ganhar bastante intensidade. E as áreas mais necessitadas agora ficam restritas entre o norte de Minas Gerais e também no Triângulo Mineiro, que apresentam disponibilidade hídrica do solo mais baixa. Nos próximos cinco dias, as chuvas agora no sudeste vão ficar concentradas entre o estado de São Paulo e também na metade sul mineira, onde a chuva mais forte pode ocorrer e alcançar até 50 milímetros. Mas a partir da semana seguinte, essas instabilidades, que acabam sendo trazidas pelos ventos no alto da atmosfera, vão se concentrar no norte de Minas Gerais. Vai ter previsão de acumulados de 50 até 70 milímetros. E essa chuva forte no norte mineiro ainda vai persistir no decorrer da terceira semana. Os acumulados agora seguem elevados em praticamente toda a metade norte de Minas Gerais, enquanto que em São Paulo as instabilidades perdem força e se tornam cada vez mais fracas e isoladas. Então, ao longo das próximas semanas, esse cenário ainda deve seguir mais otimista para as áreas de pastagens, especialmente para os pastos que já vinham enfrentando dificuldade para se desenvolver devido aos baixos índices de umidade do solo, especialmente no norte de Minas Gerais. Então, vamos lá.